O contratos completou 10 anos e na esteira das comemorações, o setor privado elaborou um documento com propostas que visam atualizações e melhorias da atividade portuária no país. Dentre os pedidos da Associação Brasileira dos Terminais Portuários ao Ministério de Portos e Aeroportos estão o fortalecimento da atividade portuária com maior flexibilidade na elaboração de contratos, tornar as autoridades portuárias mais enxutas, transferindo responsabilidades para terceiros com maior liberdade de ação e melhorias na logística, facilitando o acesso aos portos pelos mares, rios, estradas e trilhos. As demandas já foram entregues ao governo, que se comprometeu a criar um grupo de trabalho para promover o aperfeiçoamento da gestão portuária no Brasil. O setor comemora 10 anos da nova lei dos portos, que modernizou a atividade portuária, mas agora identifica mais espaço para avanços. A principal razão pela qual essa lei precisa passar por uma, talvez, revisão ou, talvez, modernização é o fato da digitalização ter acelerado muito as operações nesses terminais portuários e, às vezes, os portos organizados não conseguem acompanhar. Outra demanda da iniciativa privada é colocar em prática o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, o BR do Mar. A cabotagem é o transporte de cargas ao longo da costa de um país, de um porto a outro. Apesar dos mais de 7 mil quilômetros de litoral, além das hidrovias, o Brasil ainda utiliza pouco este sistema. Uma das maiores vantagens da cabotagem é o baixo custo, com a possibilidade de levar um alto volume de cargas, mas esbarra em questões burocráticas. Ano passado, foi aprovada uma lei com diversas medidas para elevar a oferta do modal. A ideia do governo é aumentar a participação da cabotagem na matriz logística nacional de 11% para 30%. O consumo está na costa, ao longo dessa costa. Então, o óbvio é a movimentação de manufaturados, que é crescente, a movimentação de contêineres no país tende a crescer, deve crescer e depende muito dos portos. Também existe um potencial muito grande para pequenos minérios, aço e outros produtos que são chamados de carga geral, que podem sair das rodovias para a cabotagem.